Música Isaías 6 e 8 Aqui há um grito do próprio Deus Dizendo ao profeta Isaías Versículo que a maioria dos irmãos sabe de cor 6 e 8 de Isaías Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia A quem enviarei e quem há de ir por nós Disse eu Eis-me aqui Envia-me a mim Pai querido Nós te agradecemos Pela tua igreja reunida Por todos que contribuíram para a obra missionária Nesse dia E que missões possa pulsar No coração de cada crente De cada cristão Porque precisamos fazer a tua obra enquanto é dia Porque a noite está chegando Quando ninguém poderá fazer mais nada Que possamos ter essa consciência Pai Em nome de Jesus Amém Quero estar sentado Irmãos Meus queridos O próprio Deus Clamou dos céus Ao profeta Isaías A quem enviarei E quem há de ir por nós Foi aonde o profeta Ao ouvir aquela mensagem Ele pode dizer Eis-me aqui Senhor Envia-me a mim O que eu posso fazer Pela obra missionária O que você irmão Pode fazer por missões Deus formou para si Um povo para adorá-lo E também para ser luz Para as nações A igreja foi chamada Para ser luz Para as nações A grande Questão É que a igreja Ela tem que ter essa consciência Que ela precisa proclamar o evangelho E a proclamação do evangelho É para todo cristão Para todo crente Através Do seu testemunho Através Da sua Fala Através Das suas amizades Ele precisa Fazer missões Há uma pergunta Muitas vezes Na vida do crente Como eu posso fazer missões? Como eu posso participar Dessa gloriosa E urgente Empreitada Essa tarefa? Onde é que eu me enquadro No projeto de Deus Para alcançar aqueles Que ainda não foram Alcançados para Cristo? Meu irmão Você pode fazer missões De diversas maneiras Você pode fazer missões Orando A oração É o primeiro passo De uma igreja Que quer fazer missões E que faz missões Não tem como Irmãos Uma igreja De Cristo Ela ficar Apenas Ouvindo notícias Como De igreja Perseguida E a igreja Ficar calada Enclausurada Dentro de quatro paredes Sem Orar E sem Clamar Pedindo A intervenção Dos céus Para que realmente Esses crentes Venham ser Fortalecidos Na sua fé E não venham Negar a Cristo Diante Da Até a morte Que está diante Deles Porque muitos Têm sido mortos E dizimados Por causa do Evangelho Eu creio Irmãos Que a oração Toca o mundo inteiro A oração Ela se torna Uma chave Para mudar As situações A oração Ela não tem Fronteiras Muitas vezes Muitas vezes O crente E os missionários São impedidos De chegar a um país E alguns países Eles tem que chegar lá Com Como uma profissão Com um médico Como treinadores De futebol Ou com outros Títulos Outras profissões E Muitos desses Com essa profissão Entram nesses países E ali consegue Falar De Jesus Mas a oração Irmãos Não é Não tem Barreira Não tem fronteiras Geográficas Barreiras linguísticas E nem preconceitos Culturais Para impedir De a tua oração Chegar aos céus E milagres Acontecerem Aqui na terra Porque a prouve A Deus Irmãos Salvar o mundo Abençoar o mundo Pela proclamação Do Evangelho Mas através Da oração A oração É um passo Prepoderante Para uma igreja Missionária Pela oração Podemos nos envolver Com os povos Da terra Irmãos Você pode Ir em nação Que você nunca vai chegar Com os teus próprios pés Mas com a tua oração Você vai chegar E lá no céu Você vai Perceber E vai ver Recompensa Dos céus Para você Pelo teu clamor Que você fez Quem sabe Num dia como esse Orando por um país Orando por um missionário Orando por famílias Que estão lá No campo de combate Levando a preciosa Semente do Evangelho Pela oração Nós podemos Inflamar Nosso coração Pela obra De Deus Aqui na terra O nosso coração Irmãos Só será inflamado Pela obra de Deus Se nós orarmos É difícil Irmãos Uma pessoa Que não ora Ser inflamado Pela obra missionária Porque Deus fala Conosco Que é através Da oração Nosso coração É quebrantado Através da oração O Espírito Santo Vai trabalhando Na nossa vida E vai mostrando A necessidade Do mundo Porque A palavra de Deus Diz o apóstolo Que Como eles ouvirão Se não há quem pregue Como pregarão Se não forem enviados E como também Serão enviados Se não há quem Contribui Se não há quem O sustenta Meus queridos Pela oração Nós podemos Fazer muito Pela oração Você pode sustentar Espiritualmente Os missionários Que estão na frente De combates Muitas vezes Passando por momentos Complicados Lá no campo missionário Eles estão Na linha de frente E é A Bíblia Manda rogar A Deus Para que Levante Obreiros Para a sua Seara Irmãos Foi o próprio Jesus que disse Olha Rogai ao Senhor Da Seara Para que Mande Obreiros Para a sua Seara Meus queridos Meus queridos A igreja Ela precisa Rogar Rogar Quer dizer Orar Clamar Pedir A igreja Ela precisa Clamar Diante de Deus Rogar Suplicar Suplicar E através A súplica Através A oração Missionários Serão levantados Através A oração Missionários Estarão Motivados E animados E sendo Fortalecidos Pelo Espírito Santo Para continuar Sua tarefa Missionária Lá no campo De missões Porque muitas vezes Eles poderão Estar desanimados Desmotivados Passando por momentos Complicados Na vida Passando por Perseguição Ou até por Necessidades Financeiras Mas através A oração Deus abre portas E os céus Intervêm Em prol Da pessoa Do missionário Que está lá Na frente de batalha Tudo isso acontece Através da oração Irmãos Não existe Obra missionária Vitoriosa Se não houver oração Por isso Irmãos É papel Da igreja Um papel Prepoderante Da igreja Do senhor Aqui em Blumenau Orar pelos seus Missionários Pastor Mas eu nem sei O nome dos missionários É claro Não tem como Você gravar São quase 150 famílias Que nós ajudamos Mas você pode orar Alguns Alguns Você sabe Alguns São mencionados Aqui sempre Todo mês É lido Carta missionária E você Se não sabe O nome Ore pelos Missionários Que estão Pertencem ao departamento Mas não só pelos missionários Aqui de Blumenau Os missionários Que estão espalhados Grave o nome De um país E ore por aquele país Principalmente Irmãos Quando você ouve Reportagem Notícias Que algum país Está em guerra Que aquele país Está passando Por epidemias Ou por Sendo dizimado Por algum problema Catastróficos Da natureza Ou alguma coisa Ore por esse país Ore pelos missionários Que lá tem E se não tem Ore para Deus levantar Deus levante Homens Missionários Para estar lá Naquela frente De trabalho Irmãos A oração Tem poder A oração De um justo Tem efeito E não existe Então obra Missionária Vitoriosa Se não houver oração Não existe Obreiro Não existe Missionários Fortes E poderosamente Usado por Deus Se não houver Uma intercessão De uma igreja Que ora Que clama Que peça Que busque a Deus Para que levante Obreiros Para sua seara E que dê força Para aqueles Que estão no campo De missões Irmãos A oração É uma importante Tarefa Que a igreja Deve Ter no dia a dia Porque Orar Pelos missionários Também É fazer missões Você tem orado Pelos missionários Irmãos As coisas mais importantes Que Deus realiza Aqui na terra Ele faz Mediante a oração Do seu povo Aprove a Deus E Deus é soberano Irmãos Aprove a Deus Fazer milagres Maravilhas Através da oração O porquê Isso é Na soberania De Deus Por isso Ele diz Clame a mim E responder-te-ei Uma igreja Que ora É uma igreja Que está Dendo a vontade De Deus Então irmãos A oração Faz parte De uma igreja Missionária E nós somos Uma igreja Missionária Precisamos orar E orar Também mais Pelos nossos Missionários Irmãos Você precisa Fazer missões Orando Ore pelos Missionários Se envolva Todo mês Tem o jornal Da igreja E ali tem Uma carta Missionária E todo mês Você pode orar Por aquele Missionário Que está na Carta Missionária Então irmãos Não há razão Para você dizer Que não sabe O nome De nenhum Missionário E que não conhece Essa necessidade São famílias De missionários Que estão No Uruguai Que lá São César No Paraguai Ali temos O Manuel Que está no Paraguai Nós temos Venezuela Nós temos Na Argentina Tem na Argentina O Rogério E tem outros Que ali estão Então irmãos Há motivos Para você orar E não só Por esses missionários Mas os missionários Que estão nos países Mais perseguidos E mais pobres do mundo Que muitas vezes Não são os nossos missionários Porque nós não temos Nenhum missionário Nessa frente Islâmica Nos países Islâmicos Mas ajudamos Vez enquanto Alguns Missionários E mandamos Vez enquanto Ajuda para esses Irmãos O que eu posso Fazer por missões Orar Mas você também Pode fazer Um pouco mais Por missões Contribuindo Irmãos Uma igreja Que se diz Missionária Todo crente Precisa ter O seu carnê Missionário E você tem O seu carnê Missionário Irmãos Com o carnê Missionário Você vai dar Oferta Voluntária Oferta que você Desejar Que você puder Dentro das suas Possibilidades 10, 20, 50 Ou mais Ou menos Mas você já tem O seu carnê Missionário Irmãos A oferta É você que vai dizer Quanto A devoção Irmãos A devoção Do nosso coração É medida Pela liberalidade Do nosso bolso Eu vou mostrar A devoção A obra de Deus Pela liberalidade Que eu tenho No bolso Não há coração Aberto Onde o bolso Está fechado Não tem como O coração Estar aberto Para Deus Se o bolso Também não está Meu querido Não há amor Por missões Onde não existe Contribuição Missionária A prova Que a igreja É uma igreja Missionária É que existe Contribuição Missionária E eu louvo A Deus Porque nós temos Muitos irmãos Aqui Temos até Muitas viúvas Tem pessoas Que ganham Praticamente Salário mínimo Mas tem o seu Carnê Missionário Como prova De amor De dedicação A obra de Deus O nosso amor Por Deus Irmãos E pela sua obra É proporcional A disposição Que temos Para investir Na evangelização Dos povos Precisamos investir Irmãos Porque a bem Da verdade O que nós levamos Para o outro lado Da vida É aquilo que nós Investimos Na obra De Deus Quem contribui Com missões Faz uma Semeadura Com colheita Garantida De resultados Eternos Quem investe Missões Vai colher Resultados Eternos Eu quero dizer Com isso Que tem resultados Que aqui você Não vai ver Quem sabe E nem sabe De Como chegou O seu dinheiro Lá no missionário Ou o que está Acontecendo Mas os céus Quando você Chegar lá E se você Permanecer firme Um dia você Vai chegar lá E o Senhor Vai dizer Servo Bom E fiel Entra Para o gozo Do meu Senhor Aleluia E ali vai ter Almas Vindas Salvas Transformadas Que vão Para o céu Também Conquistada Através Do teu esforço Através Da tua oração E através Da tua Contribuição Missionária Que você vai dizer Mãe Silmo Quando que eu Ganhei essa alma Para Jesus Através Daquela oferta Missionária Irmãos Muitos vão ser Recompensados Naquele dia Você irmãos Está fazendo Missões Quando você Ajuda a sustentar Os missionários Porque quando nós Estamos contribuindo Para a obra Missionária Como num culto Como esse Nós estamos Segurando a corda Para que outros Possam descer Lá no fundo Do poço Lá na frente De trabalho E resgatar As vidas Que estão caídas Nos precipícios Onde quem sabe Nós jamais Poderíamos chegar Através Dos nossos pés Mas alguém Está chegando Alguém está Na frente De batalha Alguém está Indo E que você Possa ajudar Segurar a corda Sustentando Todos nós Devemos ser Missionários Todos nós Irmãos Somos missionários Quem está Envolvido com missão É missionário Missionário Não é só aquele Que vai Aquele que vai É um missionário Mas quem está Ajudando aquele Que vai Quem sustenta Aquele que vai Tem a mesma Garantia De galardão De bênção De Deus Porque você Não está Na frente De trabalho Mas você Está sustentando Quem está Lá na frente De trabalho Então Deus Tem bênção Para você Que contribui Deus tem bênção Para você Irmãos Aleluia E que você E que você Possa Entender Essa verdade E que você Possa Abrir tua Alma Teu coração E o teu Bolso Para Jesus Também Irmãos Para a obra Missionária Como podemos Fazer missões Proclamando Que Jesus Salva Que Jesus Cura Que Jesus Liberta Eu posso Fazer missões Indo Eu posso Fazer missões Proclamando O evangelho Desde a minha Rua Até Saindo Realmente De tempo Integral Para a obra Missionária Nenhuma missão Na terra É mais nobre Mais importante Mais urgente Mais compensadora Do que fazer A obra do Senhor Com amor Com dedicação Com coração Apaixonado Irmãos Você É o embaixador De Deus Aqui na terra A tua posição É de embaixador Embaixador É aquele que Representa O seu país Em outro país E você É o embaixador De Deus Aqui na terra Você está Representando Deus Você está Representando Os céus Você representa O país Celestial Aqui na terra Aleluia E como que está Essa representação Estar Representando Corretamente Irmãos Irmãos Ser embaixador De Deus É uma posição Honrosa É muito mais Honrosa Do que ocupar Qualquer altos Escalões Dos governos Terrenos Aqui irmãos O ser Embaixador De Deus A Bíblia diz Quem ganha Almas Sábio É Será que você Tem essa Sabedoria? Será que nós Estamos sendo Sábio Estamos conquistando Vidas para Jesus? Ou nós Estamos muito Aquém Daquilo que Deus espera De nós Portas Estão se Fechando Irmãos Em alguns Países No mundo Portas Já estão Fechadas Em alguns Países Portas Estão se Fechando O tempo De se Envolver Comissões É agora Porque amanhã Poderá ser Muito tarde Muito tarde Eu fiquei Impressionado Com uma Notícia Que Vladimir Putin O Presidente Da Rússia Ele Que a Rússia Foi um dos Países Que mais Na época Do comunismo Que mais Matou Cristão Que mais Prendeu Crente Que mais Dizimou A igreja E agora Ele vem E diz Para Para o mundo Para o mundo Defendendo As igrejas Defendendo Os princípios Cristãos Que precisamos Dos princípios Cristãos Que norteiam Que dão Moral Porque o mundo Sem essa moral Ficará Numa situação Mais complicada Ainda Um homem Que não crê Em Deus Está vendo Hoje O valor Da igreja Que apregou Os princípios Bíblicos E ele Esse homem Que era Contra a igreja Dizendo Que tem que Defender E dar liberdade Para as igrejas Porque elas Ainda Tem um norte Que dão Uma direção Ao mundo E nós Irmãos E se Dizemos Um país Cristão Estamos Perdendo Todo o norte Da moralidade Todo o norte Do que é certo E o que é errado Hoje No mundo Principalmente Ocidental Que vivemos Tudo está sendo Relativo Mas a palavra Mas a palavra de Deus Continua sendo A verdade A palavra de Deus É absoluta Meus queridos Aqueles que vão Para Fazer A obra de Deus Aqueles que vão Para missões Devem estar Convictos Da sua chamada Caso contrário É claro Que o mesmo Vão Sofrer frustração Quando alguém Sai Não só até Para o campo Mas sai Para fazer Algo Sem uma convicção Da sua chamada E sem uma Convicção Da certeza De salvação Da sua alma O que você está fazendo Pela obra missionária Meus irmãos A obra missionária É urgente A obra missionária É papel Para toda A igreja Fazer E nós temos Que fazer Missões Agora Enquanto é dia Porque a noite Vem Quando ninguém Poderá fazer Mais nada O que você Está fazendo Pela obra Missionária Meus irmãos A obra missionária É um desafio Constante Por isso Deus diz A quem enviarei Porque é um desafio A obra missionária Exige envolvimento A obra missionária É o empenho De toda a igreja Irmãos Não é de um grupo Da igreja Não é de um departamento Da igreja É de toda a igreja Se envolvendo Para alcançar Aqueles que ainda Não foram alcançados Com Cristo Porque Deus Deu a vida Para todos Então irmãos A igreja Precisa Cada crente Precisa Ter na sua alma Um alvo Missionário Um alvo De missões E o grande Alvo Missionário Dado pelo Mestre É fazer Discípulo Em todas As nações Você é responsável Em ajudar E em fazer Discípulos O Senhor Não quer apenas Uma grande Multidão De pessoas Não irmãos Ele quer Discípulos Aqueles que Seguem As suas pisadas Nós estamos Vendo hoje As igrejas Evangélicas Cheias Multidões Lotando as igrejas Mas muitas Muitas vezes Apenas para Buscar A bênção Mas não Quere Seguir As pisadas Do dono Da bênção Não Quere Comprometimento Com o Senhor Da Seara Não Quere Comprometimento Com o Senhor Que a abençoa Não Quere Seguir As pisadas Do mestre O Senhor Quere Que os seus discípulos Sejam Pessoas Transformadas Comprometidas Enganjadas No projeto Do Reino De Deus O alvo Da igreja É realmente Fazer missões E missões É transformar O mundo Pelo poder Do Evangelho De Cristo O alvo Da vida Cristã Irmãos É sermos Transformados Pelo Evangelho E sermos Fieces Testemunhas De Cristo Missões É proclamar Que Jesus Salva Que Jesus Cura Que Jesus Transforma Que Jesus Batiza Com o Espírito Santo E que Ele Vai voltar Buscar A sua Igreja Irmãos A obra Missionária É de um Alcance Que não Tem limites Para quem Quer fazer Missões Jesus Desafiou Seus discípulos A pregar O Evangelho Em todo o mundo Em todas As nações Há nações Que as portas Estão fechadas Mas ali Tem pessoas Que arriscam A sua Própria Vida Em prol Do Evangelho Porque onde Existir Um grupo Étnico Aonde Existir Um grupo Por mais Fechado Que seja Aonde Existir Um grupo Por mais Remoto Que eles Estejam Vivendo Até Sem nenhum Tipo de Comunicação Com o Homem Ali Irmãos Por mais Difícil que Seja o Acesso Ali É um campo Missionário Mas muitas Vezes o campo Missionário Começa dentro Da sua casa Muitas vezes Está difícil Você conseguir Penetrar A mente O coração Dos teus Filhos Do teu Adolescente Dos teus Pais Dos teus Parentes Ali Começa um campo Missionário É claro É claro que A igreja Ela não pode Se esquecer Do campo Missionário Lá fora Mas você Não pode Também se esquecer Que dentro Da tua casa Você quem sabe Tem um campo Missionário Na tua rua Você tem um campo Missionário Porque Há pessoas Que precisam Ser ganha Para Cristo Na tua rua Nenhum lugar Do mundo Pode ficar Sem ouvir O evangelho E principalmente Dentro da tua casa E na tua casa Irmãos Não é um evangelho Pregado É um evangelho Testemunhado Porque não adianta Você falar de Jesus E não dar testemunho De vida transformada Ali você tem O melhor crente E aonde você vai Demonstrar que é Crente verdadeiro Começa dentro Da tua casa Começa fazendo Missão ali Irmãos Meus queridos Nenhum lugar Pode ficar Sem o evangelho Somente a igreja Tem esse poder Para levar Essa mensagem De salvação E nós precisamos Levantar Nossos olhos Porque a seara O campo Está maduro Irmãos A seara Está branca Para a colheita E o que nós Estamos fazendo Para colher Enquanto Nós Aqui no Brasil Nós Aqui Irmãos Temos culto Praticamente Todo dia E o povo Parece que até Está perdendo O apetite Pelo evangelho Ou para vir A igreja Antes os crentes Vinham Quatro vezes por semana Na igreja Nos cultos Não em outras Atividades Cultos Era terça Quinta Sábado Domingo Era religioso Depois Os crentes Começaram A vir Três vezes Depois Duas vezes Hoje a média Está uma vez Por semana E já está caindo Essa média No Brasil Já está caindo Essa média Tem crente Que não vai Nem uma vez Por semana Na igreja A sua alma Está Ele pensa Que está Alimentada Mas a alma Está gemendo A alma De muitos crentes Estão gemendo Irmãos Ele já não se desperta Por fazer A obra missionária Mas ele também Já está Sem aquele apetite Enquanto muitos Países Enquanto muitas Pessoas E bilhões De pessoas Que não ouviram Falar de Jesus Nem uma vez Ainda Nós aqui no Brasil Somos privilegiados Todo dia Você está ouvindo Falar Você pode ouvir Uma mensagem De Jesus Todo dia Todo dia Você pode ouvir Uma mensagem Irmãos Que Deus Tenha misericórdia Da sua igreja Aqui no Brasil Irmãos Muitas vezes A gente fala E a gente já ouviu Falar Muitas vezes Alguém fica Preocupado Eu já ouvi Muitas vezes Histórias As igrejas Nos Estados Unidos Estão se acabando Estão vendendo As igrejas Estão acabando Até pode acontecer Isso Mas Eu tenho Comprovado Irmãos Que as igrejas E existe igreja Nos Estados Unidos Muito mais Fortes Os crentes Muito mais Apetitoso Pelo evangelho Do que nós Aqui no Brasil Sempre que eu vou Nos Estados Unidos Eu vou numa igreja Lá No Brooklyn Tabernáculo Uma igreja Que tem aquele coral Que os nossos jovens Até cantam Alguns hinos deles É um privilégio Nessa igreja Uma igreja Que cabe 3.500 pessoas E sempre nós vamos lá Esse ano eu estive lá E nós vamos participar Do culto de meio dia Às 12 horas Porque é o culto Que o coral canta E tem vezes Que o coral fica Pro culto das 3 horas Porque lá tem um culto 9 horas 3 Meio dia E 3 horas E depois parece que Um das 7 horas E nós fomos Chegamos lá Atrasados Meio dia e 10 Nós chegamos Quando nós chegamos Meio dia e 10 Vimos a fila Pensamos que era fila Para entrar na igreja Não Já tinha umas 60 pessoas Na fila Esperando Pro culto das 3 Porque o culto De meio dia Que fazia 10 minutos Que tinha começado Já não tinha mais espaço Tinha mais espaço A igreja estava lotada E eles fecham a porta Então Anexo Como daqui assim Um pouco mais longe Do que o estacionamento Tem Diversas salas Para 100 pessoas Tinha umas 10 salas Para 100 pessoas Então você pode participar Dos cultos por telão Enche uma sala Vai para outra Enche outra Mas a gente queria assistir Está lá dentro Daí ficamos esperando O culto Das 3 Ficamos Chegamos um pouco Chegamos lá na fila Era uma e meia A fila já tinha Quarteirões Num sol quente Pessoas de idade Pessoas Com famílias Com crianças Todos na fila Esperando o culto Que termina Duas horas O povo sai E entra outro povo Eu comecei a olhar Para aquela fila Será que lá no Brasil O pessoal ficaria na fila Esperando para começar o culto? Será que você ficaria na fila Para esperar para um culto? No sol quente De quase 30 e poucos graus Que estava lá naquele dia E quando nós conseguimos entrar Era duas e meia Já pegamos o último lugar Na galeria Lá nos últimos bancos Porque se nós atrasamos Se nós chegamos um pouco mais atrasados Na fila Que dava quarteirão Nós já não tinha lugar para entrar Tinha que esperar o culto Então Das sete Quem sabe Irmãos Nós precisamos se envolver Com a obra de Deus O nosso povo Está muito fastiado Falar isso Irmão Irmão Hoje A nossa igreja Nós temos gente Mas que queira se envolver Com servir Com estar aí A gente vê Eu fui em uma outra igreja Com 20 mil pessoas Do DJ E nessa também igreja O que a gente vê De pessoas voluntárias Trabalhando no estacionamento E recebendo com alegria Aquele contentamento Aquela felicidade É uma multidão de pessoas Querendo trabalhar Trabalhando Fazendo Ajudando Em alguma coisa na igreja Tudo voluntário E o nosso povo O nosso Brasil Que é conhecido como o país do avivamento Conhecido como o Brasil Que os evangélicos estão crescendo 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 no número Mas não na qualidade Nós precisamos Se envolver Com missões Nós precisamos Se envolver Com qualidade Nós precisamos Realmente Sentir a mensagem De Deus Agindo na nossa vida Para que possamos Fazer a diferença Esse mundo Esse mundo Será transformado Pela mensagem De Cristo Que decide Pregar Mas Será que nós Temos uma mensagem Para pregar? Será que a mensagem Da salvação Está em nossa vida? Irmãos Essa mensagem Precisa Proclamada A mensagem Da obra missionária É uma mensagem Que fala Que Cristo salva Que Cristo liberta Que a obra expiatória De Cristo É realmente Uma obra Efetuada E consumada Uma obra Totalmente paga E que Cristo Já fez Tudo Para nós Agora nós temos Que abrir o coração E aceitar Jesus Nós devemos Proclamar Nós devemos Exortar Nós devemos Falar aos homens Isso em todos Os lugares Em todos os tempos Para que eles Se voltem a Deus Para que venham Ter sede de Deus Para que possam Buscar a Deus A igreja Precisa Anunciar A mensagem Da cruz Evangelho Sem cruz Não é evangelho O evangelho Tem que ter A cruz De Cristo A igreja Precisa Anunciar A mensagem Da graça A mensagem Que oferece Vida A mensagem Do evangelho Que transforma Porque evangelho Que não transforma Não é evangelho O evangelho Tem que transformar As pessoas O grande amor De Deus Precisa ser conhecido No mundo inteiro Irmãos Só existe um método Para você se envolver Com missões É você ouvir A voz do Senhor Dizendo a quem enviarei A igreja Foi enviada Por Cristo Para ir em todos os lugares E nós estamos indo Irmãos Você está tendo Renúncia Paixão Envolvimento Você se identifica Com a obra de Cristo Temos que ir ao mundo Com profunda paixão Irmãos Eu termino dizendo Que a obra missionária É uma obra de poder Irmãos É uma obra de poder Primeiro Não podemos fazer A obra missionária Confiado em nossas Próprias sabedoria Nós não vamos Se envolver Com missões Nem contribuir Para missões Nem orar Por missões Se nós não tivermos Paixão E se nós ficarmos Confiados em nós Mesmos Só o Espírito Santo Pode convencer As pessoas Então irmãos Nós temos que fazer Missões Envolvido pela Presença do Espírito Santo Que nos convence Que trabalha Na nossa vida Sem o poder Do Espírito Santo Irmãos A obra missionária É um fracasso Sem o poder Do Espírito Santo Nós seremos Fracassados Em querer fazer Missões Sem a presença Do Espírito Santo Você não vai Nem conseguir Contribuir Ofertar na obra De missões Se envolva Com a obra missionária A igreja Primitiva Irmãos Ela só alcançou O mundo de então Para Cristo Depois que ela foi Revestida Do poder Do Espírito Santo A igreja Precisa Revestida Com esse poder E você está Buscando esse poder Irmãos Hoje Nós estamos Quem sabe Vivendo uma igreja Que não sente Necessidade De buscar Tanta presença Do Espírito Santo Muitos nem sabem O que é batismo Com o Espírito Santo Poder do Espírito Santo Presença do Espírito Santo Irmãos Sem a presença Do Espírito Santo Nós não vamos Alugar nenhum E não vamos conseguir Falar de Jesus Para ninguém Você não consegue Falar de Jesus Nem para os De dentro da tua casa Se você não tiver A presença Do Espírito Santo Irmãos Assim como a igreja Primitiva Precisou da presença Do Espírito Santo Para proclamar Que Jesus salva A ficar A ficar motivada A realizar A obra de Deus E assim a igreja Do Senhor Vai crescendo E a igreja Começa a ter visão Dos campos Que estão brancos Irmãos E os campos E os campos Não vão ficar Se perder Porque o crente Vai fazer a colheita Ele vai ao encontro Dos campos Que estão brancos E vai Trazendo as pessoas E discipulando-os Para que elas Possam se firmar Na sua fé Em Cristo Jesus Ficamos em pé Nesse momento Você precisa Se envolver Com a obra de missões Missões Foi um grito Dos céus Ao coração De Isaías A quem enviarei? Você Ele quer enviar você Ah pastor Mas eu não tenho Chamada para ir Mas a primeira Chamada que enviarei É para todos Ele quer enviar você Para contribuir Ele quer enviar você Para orar Ele quer enviar você Para sentir necessidade De interceder Pela obra missionária Por fazer alguma coisa Você precisa Estar mais motivado Na tua fé Por que que a fé Dos nossos crentes Estão tão aquém Qualquer coisa Já estão saindo Da igreja Qualquer coisa Já até estão Parados Estacionados Ou até querendo Ir para uma outra igreja Qual é o problema? O problema hoje Que as pessoas Não querem ser Confrontadas Não querem ser Chacoalhadas Querem ficar No seu É como que Numa redoma De vidro Ali Sem ninguém Confrontá-las Que precisam mudar Que precisam ter mais É Consciência E responsabilidade E compromisso Cristão Deus Eu creio que No meio Desta geração De evangélicos Deus está levantando Uma igreja E eu quero que você Seja essa igreja Avivada Despertada Que não se conforme Com frieza Que não se conforme Em ficar um crente Parado Não irmãos Não se conforme Com isso O mundo A carne Os desejos da carne O próprio diabo Lutam dia em dia Para você não fazer nada Porque se você Não fazer nada Você não está Incomodando o diabo Mas você foi chamado Para incomodar o inferno E alegrar os céus Você foi chamado Para fazer algo Que realmente Venha Trazer Salvação Aos povos E Deus Chama E conta Com você Deus Conta com você E se você Continuar Sem Essa consciência Ou sem sentir Essa necessidade De fazer alguma coisa Deus vai Colocar outro No teu lugar Mas o Espírito Santo Ele convence Ele trabalha Ele age Porque o Espírito Santo É o último Que sai De um coração E o Espírito Santo Quem sabe Com gemido Está aí Dentro de ti Querendo despertar-te Para você sentir Voltar a ter Aquele primeiro amor Voltar a ter Aquela alegria Em servir ao Senhor E vir à igreja Em trazer pessoas Para a igreja Em falar do amor De Deus Obra missionária Começa aí Irmãos Faça alguma coisa Enquanto é dia Enquanto é tempo Porque poderá chegar O dia Que você vai Querer fazer Mas já não vai ter Mais força Já não vai ter Mais condições Físicas Financeiras E quem sabe Vai ter um momento Que você vai chorar Dizer Eu queria fazer Não irmãos Faça agora Enquanto Você pode Faça alguma coisa Agora E você vai ver O que Deus vai fazer Através de você Porque Deus Conta com você Nesse tempo final É você Você pode fazer A diferença Essa igreja Pode voltar A sentir Um Quando eu falo Em igreja Não estou dizendo Que todos Não estão Renovados Eu creio Que muitos Estão renovados E muitos Estão vivendo O melhor de Deus Mas eu falo De maneira genérica Você pode viver O melhor de Deus Ainda E algo tremendo Que você ainda Nunca viu Acontecer Através de você Deus quer fazer Através de você Se você Se colocar Um pouco mais A disposição De Jesus Ele diz A quem Enviarei Quem há de ir por mim Quem há de ir por nós Quem É você irmãos Coloque A disposição Faça como Isaías Eis-me aqui Senhor Ocupa minha vida Eis-me aqui Envia-me a mim Deixa Deus Se enviar Lá onde você Trabalha Você é o mensageiro Que Deus quer enviar Lá onde você mora Você é o mensageiro De Deus lá irmãos Ele quer te enviar lá Ou você acha que Ou é necessário Deus levantar Uma outra pessoa Para ganhar Os teus colegas De trabalho Para Jesus É você irmãos Faça alguma coisa Com sabedoria Com prudência Com amor Coloque diante de Deus Essas pessoas E os teus colegas Mais cedo do que você pensa Eles vão estar aqui Adorando o Senhor dos senhores E Rei dos reis Vamos orar Neste momento Missões É algo Para toda a igreja Eu termino Perguntando O que você está fazendo Pela obra missionária Mas não quero Que você pense Em obra missionária Somente lá fora Obra missionária Começa dentro Da tua casa O que você está fazendo Para ganhar os teus Para Jesus O que você está fazendo Para ganhar O teu condomínio Para Jesus O que você está fazendo Para ganhar os teus A tua rua Para Jesus O que você está fazendo Para ganhar o teu bairro A cidade E depois Além da fronteira Levanta as mãos Para os céus Pai querido Essas mãos São como um grito Eu quero crer assim Pai É como um grito De pessoas que estão dizendo Esme aqui Senhor Esme aqui Senhor Começa Algo novo Começa algo na minha vida Para que Venha me tirar De qualquer comodismo Qualquer conformismo E que eu possa Ser um portador Das boas novas Que eu venha Proclamar As boas novas Nos quatro cantos Dessa cidade Do meu bairro Da minha rua Que eu possa A dar mais testemunho Daquilo que tu podes fazer E tu faz Começando dentro Da minha casa Deus Eu suplico Nesse momento Envolva cada crente Cada mão aqui levantada Que seja envolvido Por ti Espírito Santo Que cada crente Possa estar envolvido Com a tua obra Que cada crente Venha sentir Essa necessidade De fazer algo Enquanto é dia Porque a noite vem Enquanto é dia Mas faz de nós Espírito Santo Testemunhas Fieis Verdadeiras Oh Que possamos Ouvir a tua voz Dizer Da quem enviarei Espírito Santo Não nos deixa Ficar inerte Ao clamor Do mundo Das necessidades Que há no mundo Mas desperta A tua igreja Desperta Cada vida Desperta Cada homem Cada mulher Cada criança Essa jovem adolescente Desperta Cada cristão Pai Para se envolver Na tua obra Deus volta A colocar Esta alegria De cada crente Estar em tua casa E trazer Os seus convidados Para estar Na tua igreja Assim ó Deus Venha salvar Venha transformar Esta cidade Através de cada crente Que cada crente Venha ser um potencial Missionário Nesta cidade Que cada crente Venha ser um potencial Para orar Para interceder Para contribuir E para ir Ao campo missionário Deus Desperta A tua igreja Para fazer algo Enquanto é dia Porque sabemos Que a hora está chegando Que nada mais Poderemos fazer Abençoe a todos Pai Em nome de Jesus Amém Amém Preciso Amém 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri